Primeiramente eu queria agradecer aos guerreiros da Polícia Militar que integraram com a gente, mas essa missão hoje, houve cumprimento de um mandado de prisão de favor de um dos indivíduos que nós suspeitávamos de estar praticando assalto na cidade, Pedro Maiales, um velho conhecido da Justiça. E ato contínuo, com o apoio da Polícia Militar, a gente cumpriu o mandado de busca que havia já de favor dele e o flagranteamos também por tráfico de drogas. E agora no final da tarde, mais uma vez nesse trabalho integrado, nós demos cumprimento a dois mandados de busca no bairro Recreio. Os investigados inicialmente eram os indivíduos chamados como Matheus e William e nós efetuamos a prisão de quatro pessoas a um adolescente conduzido, um outro elemento conduzido ainda para ferir se ele tem participação ou não. Nessa apreensão nós conseguimos bastante dinheiro fracionado, quase dois quilos de droga, balança de precisão, de tal sorte que a gente conseguiu fazer uma apreensão de certo impacto no combate ao tráfico de drogas ali na região. Qual tipo de droga foi apreendida? Cocaína. Quase dois quilos de cocaína. Essas prisões, elas têm uma relação direta com o período de carnaval? Sim, na verdade tem uma relação direta com o crime organizado, que já há tempos, nesse trabalho que a gente tem desenvolvido com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, a gente vem combatendo e a gente sabe que o principal meio de financiamento das facções é o tráfico de drogas. De fato, com as festas de carnaval é muito tradicional aqui em Caicó, então há um aumento da procura e há um aumento da demanda, de tal sorte que a gente fez um trabalho continuado de investigação e diante dessas informações o próprio plantão judiciário nos ajudou deferindo celeramente os mandados de busca e a gente conseguiu êxito aí nessa apreensão. O que é que acontece agora com esse pessoal que foi preso e com a droga que foi apreendida? A droga, vamos caminhar para o ITEP, os presos nós vamos flagranteá-los e caminhar-los à justiça. Aproveitar a oportunidade e o carnaval está chegando na sua reta final, a avaliação que a Polícia Civil faz no período de carnaval? Avaliação positiva, ocorrências normais, furto de celular, coisa que a gente sabe que essas festas de grande aglomeração de pessoas ocorrem. Houve de fato uma ocorrência de mal-repercussão, o falecimento de uma fulian, uma jovem estudante de currais novos. Isso já está sendo objeto de investigação, a gente espera que nos próximos dias a gente já tenha alguma resposta para poder confortar a família, que deve estar vivendo um momento de muita dor. E, no geral, foi um carnaval dentro desses parâmetros, sem nenhumas outras ocorrências e com um fator especial de combate ao tráfico. A gente acredita que com esse trabalho que a gente desenvolveu, desde a semana passada, cumprimentos de mandado, no final da semana passada e durante essa semana antes do carnaval, a gente conseguiu, de certa forma, garantir um pouco de tranquilidade para a população e para os fulhões. Uma venda desse porte, é impossível zerar ocorrências, mas o trabalho da polícia tem o sentido de diminuir o número de ocorrências, furtos, roubos e até na questão da droga. Isso, é tentar dirimir um pouco o potencial de ilícito que ocorre com a aglomeração de pessoas, grande número de turistas. A equipe da Polícia Civil está dobrada, de plantão, 24 horas trabalhando com o número dobrado. A Polícia Militar também com um grande reforço no trabalho extensivo. Então, a gente espera ter dado uma resposta e apresentado o serviço de qualidade à população. A gente espera ter dado uma resposta e apresentado o serviço de qualidade à população. A gente espera ter dado uma resposta e apresentado o serviço de qualidade à população. A gente espera ter dado uma resposta e apresentado o serviço de qualidade à população.